Eu queria convidar aqui o pastor Vinícius, queria cantar com você aquele louvor que o Senhor te deu Porque o seu trono, irmãos, é eterno, inabalável, tudo pode passar, mas o reino do Senhor jamais passará E eu creio mesmo que há um espírito de medo, querendo dominar corações na nação brasileira e ao redor do mundo Por tantas pragas e crises e ameaças, mas nós temos um Deus imutável E a palavra diz, alegre-se, ó terra, porque o reino do Senhor é eterno Se há uma roça para a qual podemos olhar, é essa, adoro o Senhor Os reinos se abalam Os povos se curvam As borras se abrem As mãos se levantam Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor Os reinos se abalam Os povos se curvam As mãos se levantam As mãos se levantam Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, justiça e igualdade A tua igreja A tua igreja te adora A tua igreja 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 te adora A tua igreja A tua igreja A tua igreja te adora A tua igreja, a tua igreja eu te adoro Te adoramos, te adoramos Senhor Jesus, Jesus, Jesus Rei dos senhores Senhor dos senhores Exaltado tu és Senhor Te exaltamos, te exaltamos Senhor Jesus, Jesus Pante as suas mãos a Ele e feche os seus olhos na golinha Exalte o nome do reino de Jesus nessa noite Exalte aquele que é o Senhor nesse lugar Abre os seus lábios a Ele nesse lugar E cante teu reino Eu sou a tua igreja Adoro o Senhor e cante teu reino Teu reino Teu reino é sempre eterno Que vale misericórdia Justiça e vontade A tua igreja, a tua igreja te adora 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 Teu reino Teu reino é sempre eterno Que vale misericórdia Justiça e vontade Justiça e igualdade E igualdade A tua igreja te adora A tua igreja te adora A tua igreja te adora Aleluia Você pode levantar a mão do seu irmão E nós vamos encerrar esse momento Orando como o próprio Senhor Jesus Ensinou os discípulos a orarem E esse é o tema Do congresso Adoração, intercessão e missão Que está chegando Durante o feriado da Semana Santa Nós ainda temos algumas vagas Mas pessoas de várias partes do Brasil E do mundo Estão vindo para Belo Horizonte E se você não conseguir participar Aqui pessoalmente Assista, acompanhe E desde já Você já pode ir meditando E preparando o seu coração Todos os dias O pastor Gustavo Bessa Escreve algo Dentro da oração do Pai É nosso E você pode conferir No site Diante do Trono.com Vamos orar Que este reino Venha a nós Pois essa foi a oração Que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dá E perdoa as nossas dívidas Assim como nós Perdoamos aos nossos Devedores Não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino Teu é o poder Tua é a glória Para sempre Amém Venha o teu reino Senhor Aleluia Dê um abraço No irmão da direita Da esquerda Que você seja Muito bem-vindo Você que nos visita Essa é a casa do Pai Vamos nos assentar E conosco Lagoinha News Pessoal Passa o seu